Antes... Muito bom, muito bom. Deixa eu ver... Ah, isso aqui também é muito legal. Cara, que ódio que dá isso! Pois pode lutar. Há tanto pra fazer na escola. E pra fazer tudo é só brincar. E creia o timotinho. Vai ajudar. Sempre uma aventura. Vem na sua cola. Vamos brincar juntos. Brincar, jogar bola. Quando te motiva e vai a escola. Tudo acontece. Quando te motiva e vai a escola. Te motiva e vai a escola. Agora. Vocês passaram alguma coisa dos anos incríveis ou não? Não, não, não. Porém... Porém, porém. Não quero ser o chato. Mas vou ter que ser o chato. Estamos quase ao final desta live. Mas já? Mas já. Caramba! Já estamos há duas horas aqui nesse Papo Delicioso. Aliás, uma informação rápida. Sabia? Rápido. Sobrenos Incríveis. Está sendo refilmado. Uma... Uma fase nova agora. Nossa! É, seu amado? Mas tem a ver? Tipo, eles adultos? Ou... Não, não. São eles novos. O personagem agora é negro. Mas é o mesmo. É Kevin Arnold. É tudo a mesma família. Não. Assim. Eu... Bom, é... A gente vai assistir a abertura clássica. Depois eu vou rolar a abertura do remake para vocês verem. É... Foi algo meio que desnecessário. Porque Anos Incríveis para negros nessa época não existia. Exatamente! Anos Terríveis para negros nessa época. Sabe? Foi... É um sensacionalismo desnecessário, sabe? Exatamente! A gente quer mostrar... Não, mostra o real. Mostra como é que era aquela época. Não existia. Falar que nessa época os negros se davam bem. É... Isso, aquilo. É mentira. Não existia. Não tinha como. E aí eles vão mostrar uma família de negros bem-sucedidas. Os dilemas do filho negro indo para a escola com brancos e blá, blá, blá. Ah... Me dá até nojo. É sério. Comantizou, né? Sabe o que eu achei? Parece uma paródia séria do Everybody Hate Chris. Eu tava pensando isso também. Pior. Quando eu vi também achei. É uma paródia séria do Everybody Hate Chris. Bem isso. É 2021. Eu não consegui nem ver tudo. Eu fiquei revoltado. Tô tentando lembrar aqui qual que é. Acho que eu não lembro. Tá na tela, hein? Tá. Tá na tela. Ó. Então vamos ver e depois a gente fecha com a original mesmo. Aí faz as considerações. Isso aí. Vamos ver aqui. Ué, a gente chegou a ver o episódio final dos Anos que Incríveis? Sim. Eu não sabia que ia ter um remédio. Tchau. 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 começa que eu não gosto disso. Era uma série, ok, tal, mostrou algumas coisas da época, beleza. A mesma coisa de uma porrada de filme que tá rolando aí. Pega um personagem que originalmente é branco e transforma ele em negro. Pra quê? Qual a representação? Nenhuma. Pega um personagem que é negro e põe ele na tela. Ok. Representação. Então, sei lá, o mundo tá uma merda. Essa aqui é a verdade. A representação não é você transformar a etnia de algo que já existe, seja ela fictícia ou não, pra falar que tá mostrando representação. Não é. Quantos heróis negros existem aí e nunca ganhou a tela? Entendeu? Eu não sei qual a conversa que o pessoal das produções tem pra pegar e falar, não, os anos incríveis. Vamos fazer um remake, vamos. Ah, não. Então a gente tem que colocar o protagonista agora tem que ser tem que ser negro. Por quê? Não. Porque hoje em dia, pra mostrar... Não. Que tal fazer uma versão num olhar, né, de um garoto negro? Eu acho que é isso que eles pensam. É. Alguma coisa assim. pega alguém famoso e cria a história igual o do Chris. Por exemplo, o Jordan cria a história dele na infância. Ou tá vendo uma continuação, sei lá, um dos filhos casou com um negro aí tem uma história, mas voltar... Não, vai ter... Vai ter... Vai ter... continuação do... Ah, meu Deus, do branco, ó. Da série do Smith lá, O Maluco no Pedaço. Vai ter continuação. É, eu tô vivo. É. Então, isso, né, é válido? Todo mundo veio ao Chris, a série lá acabou, porque realmente o pai do Chris faleceu, então... É, mas estão pensando em fazer um remake em série animada e eu acho que vai vai vingar, faz um bem sucesso. Mas agora você pegar o clássico Anos Incríveis e repaginar, só trocar a cor. Ah, né. A cor e a cidade, né? É a cor e a barra. Isso pra mim é força a barra. Ah, não... Mas vamos assistir o original, vamos lá, vamos ver o original. Quem sabe a Béca com uma luz, ela fala... Ah, isso é Anos Incríveis. Nossa tia, odiava. Porque eu não tô lembrando. Nossa, eu amava. Ah, eu tenho um CD com a música, de trilha sonora. Ah, tá. Episódio de hoje, O Lágrio. É o seu irmão. Você é a chão pra se ligar. Ah, eu não lembro. Ah, né. Não lembro mesmo. Quem não lembra? Antes de finalizar Quero mostrar uma coisa pra vocês Quase ninguém sabe Pra você ver como a divulgação aqui Interna é uma merda Com o produto que é nosso Dá uma olhada nisso aqui Então né, se estivesse escrevendo Funcionaria bem Se estivesse escrevendo, olha aí Ia ser top Assiste isso aqui Isso aqui é nacional Olha que incrível Estreou no Disney Mais Sai buscar um ser poderoso Do grupo de jogos Não tem dúvida de jogo No pesadinho do vermelho Eu trouxe você pra caramba, meu tio Grande ancião! Grande? Nosso mundo é mal, Chico. Dentro da imaginação dos homens, é aqui que nascem todos os sonhos criados por vocês. Você deve ter notado que ele tinha um pesadelo diferente. Isto era parte do plano de Lord Dark. Os outros pesadelos. Ele se desfazou em conselheiro da linha e envenenou com eles dela. Assim, Pelúria se tornou um cachorrinho. Só faltava para ele ter o pecanismo. Agora as forças das sombras estão se erguendo. Enquanto a luz está se apagando. Logo o seu mundo também me empurrará as células. Por isso você tem uma missão. Derrotar o Lord Dark. E trazer de volta o equilíbrio das sombras e da luz. Lá para o poder de transformar os piores pesadelos em realidade. E você pode combater-lo. Não desvinde, não. Acredito. Meninemente. Música Eu acho que a gente vai mostrar mais no ar, não é? Paraca, o vídeo foi removido por Viorelara. A gente não só caiu, como foi removido. Gente, mas eu amei. O que? A gente foi removido por fazer a divulgação de um material nacional, é isso? Foi isso mesmo? É, tem que pedir pro Alex recorrer lá que eles liberam, né? É o organismo porco do YouTube. Nossa, mas que demais isso. Eu acho, sabe o que tá acontecendo? Toda live tem algum strike. Então já tem um direcionamento aí pro nosso... Não, é, é, é. Ele é pro baritmo mesmo, aquele é porco. Eu já caí de live sem a gente estar passando nada. Só tá conversando. Entendi. Mas, então, nós não estamos só no YouTube. De certa forma, ainda tem como as pessoas verem essa live acontecendo, porque estamos também na Twitch e no Facebook. Que merda, gente. É, fica aí, né? Mas nós estamos em três lugares. Então, como retirado do YouTube, fomos. Mas continuamos. Mas continuamos ao vivo na Twitch e no Facebook. E vamos às configurações finais. Calma aí. Ô, Ed, me manda esse nomezinho aí, por favor, pra não esquecer. Tá, eu mando sim. O programinho vermelho. É, essa animação, ela levou dez anos pra ser produzida. Ah, sério? Ah, tá incrível, tá incrível. Nossa, tá demais. E assim, ninguém nem ouviu falar. A própria Disney não fez divulgação. Sério? Porque, por regra, todo canal, seja de streaming ou não, que atue no Brasil, tem que ter aí uma porcentagem de produção nacional. A Disney, em especial, ela não tinha nada. Então, ela começou a colocar algumas coisinhas. Então, ela tá comprando materiais já prontos aí, com aquela frescoreada deles, né? De seleção, que tem que estar no pradão deles. E acabou que o Bergaminho Vermelho entrou. O Bergaminho Vermelho, ele ia pro cinema em 2020, né? Mas devido a tudo que aconteceu, o segmento, os cinemas e tal, acabou não indo. Porém, mesmo assim, concorreu a vários prêmios, ganhou alguns prêmios e agora vai estrear. Vai estrear, não. Estreou no Disney+. É a primeira produção brasileira no Disney+. Maravilhoso. Tem cara de jogo, assim. Se os caras de jogo, era tudo. Eu assisti, é incrível. É muito legal. Eu imagino. Pra quem é fã de Estúdio Ghibli, vai lembrar algumas coisinhas, porque o produtor, ele é fã de Ghibli. Então, pra quem é fã de Estúdio Ghibli, vai lembrar um pouquinho de magia nessa animação. É a mistura do Ghibli com a Disney. Deu pra ver muita. Quem gosta bem dos dois mundos, dá pra enxergar. A mistura da Disney com padrão de animação francês. Não é nem Disney. Então, praticado. É bom. Por isso que a Disney abraçou. Porque eles também, eles sabem o que é bom. São bobos, são bobos, né? Lógico. E é isso, o Figaro. Voltamos no YouTube, tomamos no strike. Ah, não. Tem que recorrer. Já era, caiu completamente. Vamos finalizar a live na Twitch e no Face. Aí, no Alex, a gente avisa pra ele que caiu lá. Ele vai ter que fazer as coisas lá. Ah, 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 o James. Ah! O Pouser. Ah, mas é. Espera só um instante aí. Vai, Camila. Vai, Daniel. Faz o sonoclin. Vamos o sonoclin aí. Ou, viu? O sonoclin. Calma aí. Tá bom. É pra pelar? Cada um escolhe o seu óculos. É pra pelar? Ah, e... Vixe. Não, agora o Ed vai, põe um óculos mega humilhante, eu vou botar o meu na bunda. Calma aí. Tchau. Melhor ainda, vou virar um rádio. Vamos, vai. Uia. Tá bom, ele quer exibir, né? É, um poupão, nem quero botar o meu. Nem queria botar o óculos. Eu também não quero mais. Mas tá bom, gente. Vamos lá. Pra finalizar essa live linda, maravilhosa, queremos aqui dizer pra todo mundo que, nesse momento difícil da pandemia, perder alguém, se sentar abraçado por todos nós, com todo amor, carinho e dedicação. É sempre um prazer fazer essa live pra vocês. com esse conteúdo nerds, que a gente faz com tanto amor e carinho. O Ed acha umas coisas que a gente duvida que existam no mundo, mas existe. Existe. Temos o James aqui, que não acredita no que a gente acha, mas ele vem mesmo assim, porque ele quer descobrir o que a gente acha. Temos aqui o nosso público internacional, o Daniel, que nos fica às vezes com fotos magníficas, com conteúdo, e a gente fala, manda pra nós. O endereço tá aqui embaixo. Pode mandar, pode mandar. Ah, com muita coisa, com o lado, não seja por isso. Ó, o Daniel, se você um dia se cansar dos seus bichinhos de pelúcia, pode mandar. Não, a pelúcia não é minha, a pelúcia é da minha esposa. Tá bom, então se ela se cansar, pode mandar. Então vamos lá começar por ele, nosso correspondente internacional. Daniel. Ah, bem, ela não tem considerações finais hoje, né? Eu demorei um pouco pra entrar, tive problemas com a internet, muita coisa conectada. Tu vai dar, então, outras considerações iniciais. É, boa. Então é isso, valeu por mais um final de semana. É tenso, né? Tipo, agora eu acostumei a entrar todo final de semana e eu quase não tenho um colega brasileiro aqui, quase não falo com um brasileiro. Aí às vezes fico ansioso pra falar com o pessoal da live. Viraram meus novos colegas agora, né? Ó, é muito amor. Sábado que vem não irei estar, irei fazer, irei pro estúdio. E é isso, acho que é isso. Tá, né? Esperemos novas fotos, novos eventos. Apesar de acúmulo de coisas aí, manda pra nós. A gente parta pra você, com todo amor e carinho. Ó, 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 lembrei, ó. Aqui, abraço. Ai, 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 ai. Eu customizei ele, pintei as asas de preto. Vou pintar de preto. Nossa! Que chique! O pombo vai virar um corvo. Ah, eu achei que tinha empalhado tua coruja. Já disse, não, acho que era louco. Eita! Mas é isso, valeu, pessoal. Ricardo, eu não lembro. Ricardo travou lá. Ricardo com cara de paisagem, mas travou. Prossiga, Daniel. Vamos lá. Escola alguém. Escola alguém, vamos falar. Esse foi pro evento domingo, que foi no Parque Apático lá. Foi legal. Foi divertido. Conte algo de sua vida para nós. É, eu tomei a vacina ontem. Ontem não, quinta-feira. Como é que é vacina em japonês? Como é que o quê? Como é que é vacina em japonês? Sei não. Corona. Eu sei como é temporal. Sabe como é que é temporal em japonês? Toró. Toró. Ai, meu Deus. Ô, tem uma estação aqui. Que eu pegava para ir trabalhar. O nome da citação era Toba. 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 Aí eu mandava mensagem para o meu chefe. Tô passando por Toba. Não ia ser muito engraçado. Caraca, eu chego num momento que... Não, tá. Eu vou continuar com as considerações finais. Vamos agora chamar ela. Nossa, cura e pantera. E da última vez saiu pela porta de saída e a gente teve que chamar a Beca clone para dar as considerações dela. Olha, pelo menos quando eu não quiser ficar até o final, brincadeira, eu tenho meu clone, né? Mas é isso, né? Gente, agradeço mais uma vez por vocês estarem aqui, participar mais uma vez. Não se esquecendo de comentar, compartilhar e seguir esse canal, que é lindo, maravilhoso. E também me acompanharam lá na Twitch, que tá escrito Beca Underline Tonelo, com muitos gameplays de jogos novos, sim, dos atuais e de desenhos. Isso, que coisa... O que a gente fala da minha live? Beca clone é a melhor que você, hein? Ela pega e fala da minha live. Ah, e ai. Nossa. E, gente, não se esqueçam que domingo, lá na live do Ricardo Fígaro, vamos ter segunda parte Matrix. Uhul! Matrix 3, Animatrix e 3 do anime do Matrix 4. Vai lá. Vai lá. Agora ela, a outra mulher dessa mesa, que traz sua feminilidade para contemplar as becas. Elisa do Mundo Nerd, Camila! Pessoal, é sempre bom estar aqui com vocês. Curtam os nossos vídeos e nos acompanhem sempre que possível. Hoje, em especial, foi uma coisa muito legal. A gente reviveu a infância, né? Com esses desenhos. E, nossa, muita coisa eu já não lembrava. Confesso que eu não lembrava. E relembrar é viver, né? E, nossa, foi muito legal. E é isso aí. Agora vamos trazer ele. Ele, que está cuidando do seu cachorro, tadinho. Está lá no meio de uma... Está com medinho. Está com medinho. James! Muito obrigado, James. Agora vamos para a outra pessoa. Mas é exigido. Pessoas, é sempre uma honra estar aqui. Quem quiser saber mais do James, não vai para o mundo de Bickman. Vai para o mundo de James. No YouTube. Me segue lá. Já cheguei em 101. Olha só. 101. E nem um é da minha família. O que é pior. Nem minha família me aguenta. Então... É isso. É uma honra estar aqui. É de... É de... É de... Boiola. Boiola. Não, gente. É isso. E, ó. Quem... Se inscreva aqui no canal do Ministros. É boa. Nossas lives estão ótimas, educativas, engraçadas. E tem o Ricardo com seus botões mágicos. Hum... Boiola. Boiola. Ai, ai. O Ricardo e seus anos incríveis. Mano. Boca Magda. Boca Magda. Gente. Logo em seguida temos aquele. É de calma. Ximundo. Ele foi-se embora. Boa noite. Boa noite. Meu Deus. A pausa só para... Esse final foi maravilhoso. Maravilhoso. Não esquecemos da minha pessoa, já que o Ed foi poucas palavras. Não se esqueçam de inscrever lá no canal do Anime Moments. Ir para o Instagram do Anime Moments. Porque tem muita coisa legal. Segue o canal da Aero Studios também. E vamos nessa. E aí, ó. Aí, ó. É de dois, aí, ó. Clone dois, né? Não, não. Os clones só aparecem quando as pessoas não estão. Tá, tá. Então. Agora a minha pessoa, né? Agora a minha pessoa, né? Antes de finalizar essa live aqui. Com o último recado que tem que ser dado. É... Muito obrigado por todos aqui. Eu, Ricardo Figo, estarei na Twitch no domingo. Como a Beca comentou para vocês. Com a segunda parte de Matrix. Matrix 3. Animatrix. O trailer de Matrix 4. Para a gente ver as referências das dos filmes. E... Como sempre. Espero vocês em twitch.tv.br. Ricardo Figo. Segunda-feira lá na Choque. Com o meu programa aí, o HDS. Onde a Beca também faz parte. Da galera lá. Dessa equipe maravilhosa. Maluca. E é isso. Espero vocês aí em todas as nossas lives para dar boas risadas. Se sintam abraçados. E hoje eu vou trazer outro clone. Porque ele não está. Então a gente faz aqui o clone. Então com vocês agora. O clone do Maestro Seu Azul. Que não está aqui conosco. Muito bom. Obrigado aí, Figo. Valeu, gente. É que está muito trompa aqui na emissora. Está complicado. Muita treta. É muito bom ter vocês aqui. Eu fico muito feliz. Eu sou só um clone. Mas sendo clone, a gente sabe que... A gente também é gente. E tem gente como a gente. E espero vocês nas próximas lives. Obrigado mesmo, Ricardo. Por cuidar bem da mesa. É sensacional. E eu vou beber esse negócio aí no YouTube. Para a gente não ter mais esse negócio de ser removido. Porque é chato. E a partir de hoje, vocês todos vão ser remunerados. Ganharão um cachê muito bom. Eu garanto. E a partir da próxima live, James não fará parte. Acontece que não dá para pagar todo mundo. Então... É isso aí, Ricardo. Continua a live aí para terminar. Obrigado. Obrigado. Para ter a consideração aí. Obrigado. Agora a Yaga clone veio aqui falar conosco. Muitíssimo obrigado. Uma ótima noite a todos vocês que estão nos assistindo. Obrigado mesmo novamente. E a gente se vê na terça-feira que vem com... O Fênix Tocom. Que o Ed vai ver aí o que ele vai trazer de incrível para nós. E ainda tem, ó... O Gil Ghibli chegando na próxima sexta-feira. Então não percam as próximas. Beijão, galera. E até... Até a próxima live. Vamos! Tchau, tchau.